Para tudo, porque hoje você vai ver as motos mais normais do mundo me transformando nas motos mais futurísticas do GTA V. Será que existe o Lambreta no futuro? Ou não? Caraca, olha essa máquina aqui do tempo. Peraí, eu quero ver. Será que a máquina do tempo, ela transforma o mano também? Será que ela me transforma, tipo, na mana do futuro? Caraca, vou chegando pertinho. Peraí, ela tá funcionando? Será que ela me transforma na mana do futuro? Ah, não, gente, peraí. Antes de começar os carros, eu vou tentar me transformar na mana do futuro. Acho que eu não consigo, não, porque eu tenho que passar para o outro lado. É, não consigo, não. Mas a gente vai transformar aquele carro que tá ali embaixo. Aquele carro não, né? Aquela motinha de três rodas, triciclo, que tá ali embaixo. Antiga pra caramba. Motinha, eu quero ver você no futuro. Vamos ver se você vai existir no futuro. Será que existe alguma moto que a gente vai testar hoje que não vai existir no futuro? Mano, mano, curioso. Mas vamos lá. Vamos começar com o nosso triciclo, que parece mais um tuk-tuk. Ele é um tuk-tuk. Esses carrinhos aqui, essas motinhas que tem lá em Portugal. É um tuk-tuk. É um passeio turístico, inclusive, em Portugal. Meu Deus, o tuk-tuk não vai conseguir subir, gente. O tuk-tuk não vai conseguir subir. Eu vou ter que pegar mais velocidade. Bora, tuk-tuk. Eu confio em você. Agora a gente vai pegar velocidade. Oh! Ele só tava querendo um pouco mais de pista pra andar, né, tuk-tuk? Só um pouco mais de pista pra andar. Oh, coisa boa. Coisa boa. Uou! Calica! Eu virei um... Pera aí, eu não tenho roda? Eu não tenho roda. E eu caí no mar, que ótimo. Deixa eu sair daqui antes que o Megalodon me pegue. E vamos lá testar outra coisa. Mas pera aí, eu evoluí pra uma moto que não tem roda? Pera aí, então não vai existir roda no futuro? E as lojas de roda que vendem roda, um monte? Oxi! É a Fajo! Chegou a vez da Fajo! Fajuzinha, Fajuzinha. Pera aí que a gente tem que encostar nesse portal aqui. Pronto. Fajuzinha, Fajuzinha. Vamos ver o que você vai ver. Vai ser quando crescer. Mano, não é possível que não tenha roda no futuro mesmo. A gente vai descobrir. Eu quero ver se vai ter roda. Vai ter roda. Não é possível. Uou! Ah, mano, também não tem roda. Não, a gente... Não, pera aí, pera aí. Tem roda assim, cair no lago de novo. Não é possível. Ela tem um certo tipo de roda, mas é uma roda tipo de metal e a roda não se mexe. Que doideiro! Mais uma motinha aqui. Vamos ver se essa aqui tem que ter roda, mano, no futuro, porque ela é muito grande. E ela é muito bonita, fala sério. Vamos lá, moto. Vamos ver se você evolui. Vamos pegar a velocidade aqui, encosta aqui no portal. Tem que encostar no portal de trás, senão dá ruim. 3, 2, 1... Vamos lá, 1... Uhul! Cheguei chegando! E essa aqui tem roda, cara. Essa aqui, tipo, não tem roda. Na verdade, ela tem rodão. Olha isso. Olha isso, eu consigo empinar muito fácil com ela. Ah, não, pera aí, pera aí. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu pegar essa reta aqui. Vamos ver o que dá se eu empinar ela. Caraca, olha, olha, olha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Manobra! Você tá de zoeira. Você viu quanto que essa moto atingiu 400 km por hora? Ah, agora a gente tem uma esportiva, a Suzuki Malu. Tinha uma época que o meu pai tinha moto esportiva, assim. Vamos ver no que ela vai virar no futuro. Vamos ver. E ela tem o modo turbo. O quê? O quê? Isso aqui não é uma moto esportiva. Isso é uma moto suicida. 1.400 km por hora. E ela vai pro espaço. Você tá zoando que ela vai pro espaço? Ah, não, gente, pera aí. Edição, bota um time lápis aí. Quero ver se ela vai pro espaço mesmo. Eu acho que eu não coloquei o limite. Tem um modo específico que faz você ir, que, tipo, te deixa ir pro espaço, que faz você ir, conseguir ir pro espaço. Só que eu não instalei, esse modo não tá instalado no meu GTA. Mas vamos ver até onde que ele vai. Vamos ver até onde ele vai. A gente não vai conseguir ir até o espaço, mas eu acho que a gente vai conseguir ver até onde ela vai. O modo tá instalado sim. O modo tá instalado sim. A gente consegue ir pro espaço. Olha lá, Luiz. A gente tá no espaço. E a minha peste tá pedindo socorro. Please, calma, Samuana. Ela tá pedindo muito socorro. Caraca, isso que é moto esportiva. Ai, eu gostei. Vai ter até hotel no espaço, né? Quem sabe a gente pega a moto esportiva e chega no hotel do espaço. O hotel do espaço vai lançar em 2027. Eu vi notícia. Eu vi. Chegou a vez definitivamente de uma Harley Davidson. Vamos ver Harley pra até onde você vai e no que você vai se transformar. 3, 2, 1. Ai, ai, ai. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai devagar. Harley Davidson. Ah, mas pera aí. A Harley vai ficar... Muito diferente. Olha como é que é o motor. Parece que tá dentro de uma cabine o motor. Não sei não. Será que a Harley não mantém? Eu acho que a Harley vai manter o design dela. Acho que eles não vão mudar tanto assim. Mas eu gostei. Eu gostei. Tá provado. Eu acho que essa daqui vai ter pneu no futuro. Moto. Eu acho... Nossa, eu acho que você vai andar mais rápido do... Não, você anda mais rápido. Não, você anda bem rápido. 110 km por lá é bem rápido. Uou! Olha isso! Olha isso! Caraca! Eu pensava que ela fosse vir com roda, mas... Não, 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 não. Isso tá parecendo tipo moto do Batman. Eu pensava que ela tinha, tipo, sei lá, uma mira. Mas não, não, não tem, não. Ó, ó. Miau! Pei, 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 pei. Gostei da minha moto. Essa é um pouco diferente da outra. E o motor dela é todo turbinado. Eu não sei se o motor dela vai ser... Opa! Quase que acontece um acidente pré-temporada futurística! Miau! Eita, o que aconteceu? Eita! 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 Lá vou eu pro mar de novo. Mas eu gostei dessa moto aqui. Ô, deixa eu ver a moto direito. Nem que seja... Nossa, ela tem luzinha que brilha no mar. Chegou a hora da gente descobrir se existe lambretta no futuro. Tá vendo essa lambretinha aqui? Bonitinha aqui? Eu não sei se você vai existir no futuro. Ou como você vai ser no futuro. Meu Deus, mas você tá muito lerda. 60 por hora? Não, se você precisa ir mais rápido, você não vai conseguir subir a rampa. Quer ver que ela não vai conseguir subir a rampa? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Nossa, ela conseguiu subir a rampa, mas ela não vai conseguir passar. Espera aí, lambretta. Eu vou ficar... Eu vou pegar mais velocidade. Calma aí, calma aí, calma aí. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Agora sim, peguei velocidade. Eita, pega! Não! Não! Cadê a moto? Não existe a moto. Espera aí, onde que eu tô? Ué! Não! Eu não tô em Los Santos. Eu quero estar em Los Santos. Eu não quero fazer yoga no Mãe do Mato. Saco, isso aqui é o quê? Banquinho de... Eita, pega! Tá caindo o carro do céu! Ué! Você virou a mágica do Harry Potter? Eu quero ver essa mágica do Harry Potter. Não tem moto aqui, não? Só tem carro? Não tem moto aqui, não, moça! Eu quero moto! O que ela tá falando, 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 falando? Não sei o que ela tá falando, 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 falando. E ela tá com uma bola... Parece Hadouken. Mas é como se fosse uma cidade do futuro. Até que eu gostei! Mó chuchuquinha! Mas eu quero voltar para Los Santos. Tive uma ideia. Talvez se eu passar pelo portal de volta, eu consigo voltar para Los Santos. Vamos lá. 3, 2, 1... Portal melhor para Los Santos! Uh! Eu voltei para Los Santos! Eita, pega! E com a minha motinha! Ah, motinha! Que você existe no futuro, tu não existia, não! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigante. Até o próximo vídeo. E... Vem, musicanha! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário! Haha! Tchau!